Aumentar a eficiência e a produtividade das empresas brasileiras é o programa Brasil Mais. Confira os detalhes dessa nova iniciativa na reportagem de Daniele Popov. A relação com os clientes e com parceiros do mercado mudou completamente. Essa designer de interiores buscou melhorar a produtividade da empresa aprendendo a usar ferramentas digitais na relação profissional. A capacitação foi dada por um agente de inovação do Sebrae. Eu estava perdida. E aí as ferramentas foram incríveis junto com esse agente de inovação que fez toda a diferença. Essas ferramentas trouxeram clareza para eu compreender como fazer. Muitos empreendedores têm buscado a modernização para aumentar a produtividade e a competitividade. Por isso, o governo federal lançou o programa Brasil Mais, que deve alcançar 200 mil micro, pequenas e médias empresas dos setores da indústria, do comércio e de serviços. Coordenado pelo Ministério da Economia, o Brasil Mais será gerido pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, e executado pelo Senai e pelo Sebrae. A iniciativa foi testada em dois estados brasileiros e os resultados foram positivos. Funcionou em dois estados, Espírito Santo e Ceará, e tivemos resultados expressivos, um aumento de produtividade da ordem de 64%. A empresa internaliza a metodologia, ela passa a ter o domínio do processo. E o Senai faz a capacitação e também acompanha um estágio de implementação na linha de produção. Para o presidente do Sebrae, o momento atual da economia brasileira é ideal para melhorar a renda, gerar crescimento e mais empregos. Esse é um investimento, vamos dizer assim, que supera um bilhão de reais. É um investimento robusto. Nesse sentido, com recursos, com empresas capacitadas, como o Sebrae é, como o Sena é, nós esperamos dar esse salto de produtividade que o Brasil precisa. A participação das empresas será voluntária por meio de uma inscrição na plataforma gov.br barra Brasil Mais. A capacitação será de responsabilidade do Senai e do Sebrae, que deve durar de três a seis meses. Em contrapartida, as empresas terão de pagar pelas consultorias valores que vão variar entre R$ 1.200 e R$ 6.000, dependendo da fase do projeto. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial vai atender empresas com pelo menos 11 e até 499 funcionários. Vai fazer a capacitação coletiva, inclusive reunindo grupos de seis a oito empresas. 1.300 consultores vão atuar em todo o país, além de professores e tutores dos cursos de capacitação, que serão online e presenciais. O Serviço Brasileiro de Micro e Pequenas Empresas vai atender prioritariamente o setor de comércio e serviços, oferecendo orientação técnica e consultorias para aperfeiçoamento de práticas gerenciais. Cada empresa atendida terá um diagnóstico aprofundado e um pacote de consultorias especializadas em gestão e inovação. 1.100 agentes locais de inovação vão acompanhar as empresas individualmente, em parceria com o CNPq. Para participar, as empresas deverão ter receita bruta de até R$ 4,8 milhões por ano. O programa Brasil Mais será executado até dezembro de 2022. A expectativa é de que as empresas recuperem, em poucos meses, os valores investidos na capacitação. Juntos, a iniciativa privada e o governo, estamos melhorando a produtividade da mão de obra brasileira, a competitividade das empresas brasileiras e, consequentemente, maiores salários, mais emprego, mais renda para o trabalhador.